É, é considerada infestada pela dengue, puxa vida, é que de acordo com o Tribunal de Justiça, a cidade não está seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Controle, a Endemias? A Carina Coppa vai explicar melhor essa história? Poxa, que notícia, hein, Carina? Pois é, Polito, então a Justiça determinou aí que o município de São José cumpra uma série de medidas para combater os focos do mosquito Aedes aegypti e frear a proliferação da dengue aqui no município. Entre as medidas propostas pela Justiça à Prefeitura de São José está o reforço das equipes de supervisão da doença e também o aporte de veículos e materiais de combate à dengue. O município de São José, do início do ano até agora, registrou 106 casos de dengue. A taxa de incidência do município é de quase 43%, segundo o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. O Programa Nacional de Controle da Dengue, segundo a Justiça, terá que ser implantado num prazo aí de 180 dias pelo município de São José. Já as outras medidas devem ser colocadas em prática num prazo de até 90 dias. E aí não é só o município de São José que está nessa lista aí de municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. 133 municípios de Santa Catarina estão nessa lista, um aumento de 15% se compararmos com o ano passado, quando tinha 115 municípios considerados infestados pela dengue. Então fica aí a Justiça determinando ao município de São José que faça cumprir o Plano Nacional para combater e controlar a dengue aqui no município. Mas a Prefeitura de São José...